E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouquinho de Mafia Definitive Edition, que tá entrando agora no dia 13 de agosto no Game Pass, que já digo logo de cara que é um excelente jogo, uma ótima adição aí para o catálogo do Game Pass. Nesse momento que estou gravando ele ainda não está disponível ainda, talvez na data da publicação desse vídeo não vai estar também, mas geralmente os jogos do Game Pass são adicionados entre uma da tarde e duas da tarde do horário de Brasília. Então, se você for jogar hoje, agora na parte da manhã e não estiver disponível, não se preocupe que geralmente é na parte da tarde que eles colocam, beleza? Esse momento do jogo não é o início do jogo ainda, o comecinho dele, mas não chega a ser a metade, então ainda não vai ter muitos spoilers, você ainda vai conseguir assistir de boa. Eu escolhi justamente essa parte porque ela tem um pouco de ação, um pouquinho, um pouquinho de história, né? Então dá para ver um pouquinho do jogo nesse vídeo. Ele está a 30 FPS aqui no Series S, inclusive eu descobri que está a 30 em todos os consoles, ele roda a 30 no Series X e também no PS5. A vantagem dos outros, no X e do PS5, é que a resolução é maior. Agora, não sei se esse é 1080, mas provavelmente deve ser ali um 4K ou 4 HD, entendeu? Mas enfim, questão de desempenho, ele roda idêntico, o Series S, Series X e o PS5 é o mesmo desempenho, 30 FPS. Então, se vocês for jogar um Series S, não fique chateado, não fique triste, porque na verdade a experiência vai ser muito próxima dos outros consoles, né? Assim, preciso jogar o primeiro jogo, o antigão? Não precisa, porque esse aqui é um remake, não vamos dizer um por um, mas é a mesma história, entendeu? Então você pode ir direto para o Mafia 1, tranquilo. Eu recomendo sim jogar os outros Mafia 2, mesmo o 3, que eu sei que muita gente não gosta, porque são histórias que são contínuas, elas se passam no mesmo universo, vão ter personagens que vão ter referências, entendeu? Então, vale a pena jogar a trilogia toda. Não sei se eles vão colocar, né? Essa Microsoft, como colocou o primeiro e não a trilogia uma vez só, ela pretende talvez colocar no final desse mês ou no mês seguinte o 2, depois o 3, né? Mas, se você tiver uma oportunidade de jogar os outros, joguem, que são ótimos jogos sim. Mesmo o 3, que eu sei que é o mais fraco de todos. E eu sei que muita gente adora o segundo jogo, mas o meu preferido é o primeiro, porque ele é um jogo de 10 horas de duração, talvez até um pouco menos, dependendo da forma que você jogar. E a história é excelente, ele não tem nenhum tipo de barriga, sabe? Tipo, é um momento que é só para encher linguiça, só para inflar, entendeu? As horas de duração, tudo que tem aqui no jogo, todas as cenas, as missões, até mesmo as missões mais bobinhas, né? Elas têm um propósito, elas têm uma razão de existir. Então, é muito legal mesmo, assim, o jogo começa de uma forma um pouco lenta, né? Ele começa a ter mais ação, acho que a partir dessa missão mesmo que eu estou fazendo aqui no vídeo. E a partir dessa missão que o jogo vai engrenando, vai ficando mais dinâmico e tal. Mas, assim, é coisa de no máximo uma hora que o jogo começa de verdade, entendeu? No máximo, assim. E depois, ele vai num ritmo muito legal, entendeu? Então, vale muito a pena você jogar, entendeu? Principalmente se você curte até mágica de máfia, né? Ou se você gosta de um jogo de ação. Então, pode ser uma ótima oportunidade de conhecer a franquia. E, assim, o combate de tiro é muito bom. É bem satisfatório você usar as armas. Mas, acho que a única coisa que eu não gosto tanto, né, no jogo, que tem a ver com o combate, é que são poucas armas, né? Faz sentido pelo contexto, né? Pela época que o jogo se passa, né? Mas, eu queria que talvez tivesse um pouco mais de variedade de armas, assim. Talvez algum protótipo, uma arma que não existisse, sei lá, né? Com essa parte aqui, é muito legal, se liga. É que o cara se queima ali, é muito foda, né? Então, assim, é tipo uma pistolinha, uma, acho que um revólver. Aí você tem, acho que, só uma 12, se não me engano. É pouca arma, mas, assim, cada arma tem seu feeling, tem a sua dinâmica, né? Então, é só uma coisa minha mesmo, assim. É que eu gosto tanto do tiroteio do jogo, eu queria mais possibilidades, assim, de armas pra ele, sabe? Você pode ativar a assistência de mira, né? Caso você não esteja muito acostumado a jogar, né? Jogos de tiro. Então, isso ajuda o pessoal a curtir o game, né? Ó, aqui tem um revólver que a gente pode pegar. Vou pegar um tabla só pra a gente ver um pouquinho. Tem a 12 aqui. Medkit. Vai ter que segurar. Mas, assim, na parte de dirigir, né, os carros, é muito bom também, porque tem diferença, né? Você vai ter uma garagem pra você, você vai ganhando alguns carros, né? Então, você, quando for jogar as missões, você pode escolher o carro que você vai querer usar na missão. Em muitas ocasiões, né? Então, vai ter carros que vão ser mais resistentes e pesados, vão ter carros que vão ser mais leves, né? E cada um tem o seu peso mesmo, a sua habilidade, né? Então, pra quem curte também dirigir uns carrinhos aí nos jogos de mundo aberto, vai gostar bastante aqui do Mafia, porque tem diferença, sabe? Não é só uma skin de um carro novo, né? O cara é na faca aqui. Não leve uma faca numa briga de... Um tiroteio, né? Tem uma frase que é assim, né? Um ditado. A única desvantagem do Series S é que a resolução, acho que é 900p e tal. Assim, cara, o jogo ainda assim é bem bonito no Series S, de verdade. É... Aqui não vai ter a perseguição, né? Então, eu escolhi justamente essa missão por causa disso, né? A gente consegue ver de tudo um pouco do jogo, né? Então, assim, tem um peso aqui na hora de virar, na hora de dirigir, a aceleração. Então, é bem gostosinho de... De controlar os carros aqui, né? Mas, enfim... Se acontecer, né, de... O Microsoft adicionar os outros no Game Pass... Sério, joguem os outros. Então, joguem o segundo, joguem o terceiro... Vai ser bem legal a experiência. Porque eles são, de fato, uma continuação. E, assim, o segundo... Talvez ele... Você sinta aquele um pouco datado, né? Porque o primeiro... Esse daqui é um remake... Que pega muito da base da jogabilidade do terceiro jogo... Que já é um jogo mais moderno, né? Um jogo de 2016, eu acho. E o dois é um jogo de 360 remasterizado, né? Então, você vai sentir, digamos assim, um... Uma... Uma quebra na jogabilidade, né? Porque essa jogabilidade aqui é próxima do terceiro... Aí o segundo é um jogo de 360, então... Algumas coisas não vão ser... Tão parecidas na hora de jogar, né? E também o visual... Não está feio a remasterização, mas... É... É uma remasterização simples, né? E... E o terceiro... Já vai ser bem próximo do... Desse daqui, né? Então... Só vai ter essa... Essa diferença, assim, tipo... Se você joga o primeiro, aí depois vai pro segundo... Eu acho meio estranho umas coisinhas... E aí o terceiro volta... A ser mais moderno, né? Entendeu? E aí, no caso... Uma... Uma dica... Não é uma dica... É um aviso, melhor dizendo... Do segundo... É que o remaster dele... Tá bem bugado... Entendeu? Ele tá bem bugado mesmo... Eu joguei em lives... Ele é em live... O... Mafia 2... E assim, eu peguei uns bugs... Bizarro... Então... O 2... Se vier no Game Pass... Joga! Vai ser a melhor experiência? Provavelmente não... Mas... Ainda assim vai ser jogável... Mas... Se você jogar esse daqui... Curtir... O jogo... E... Quiser ter a melhor experiência... Pega a versão de 360... Ou... Joga no PC... Entendeu? Porque... A mesma versão de 360... Ela... Não tá tão bugada quanto o remaster... Eu não sei porque aconteceu... O remaster tá bugado... Mas enfim... Mas se vier no Game Pass... Meio que assim... Cara... Isso vai economizar uma grana... Né? Provavelmente você... Precisa comprar o jogo... Né? E o terceiro... Ele é um jogo que... Eu gosto... Mas... Ele tem... Barriga... Entendeu? Ele tem uma certa... Enrolação... E aí é um jogo de umas 16... 17 horas... Que dava pra ser... Talvez um jogo de 10... 12 horas... Tranquilamente... Entendeu? Mas é isso... Esse aqui... É o... Mafia... Definitive Edition... No Xbox Series S... Aproveita que tá no Game Pass... É... Um... Jogaço... É um jogo muito... Muito... Muito bom... Entendeu? É... Eu achei... Totalmente excelente... A duração... Né? 10 horas... Pra... A história que ele conta... Os momentos que ele tem... Né? Tipo... Ele tem muitos momentos... Interessantes... Únicos... É... Ele tem um ritmo legal... Né? Ele começa um pouquinho lento... Vai começando a ter mais ação... A história vai se desenrolando... Aí vai chegando próximo no final... O jogo fica bem intenso... Com muito tiroteio... Entendeu? Então é quase como se fosse um filme... Que... Ele vai ter os seus... Os seus... Os seus momentos... Assim de... De... Tipo... Agora é o grande final... Entendeu? E aí as coisas vão... Se desenrolando assim... Muito... De uma forma muito legal... Né? Então... Pô... Tá aí... É... Muito foda esse jogo... E tô bem feliz... Que agora ele tá no Game Pass... E todo mundo pode dar uma chance... Né? Pode jogar... Beleza? Então... É isso... Se você gostou desse vídeo... Não esqueça de deixar o seu like... Compartilhar com seus amigos... E se inscrever aqui no canal... Se você quiser... Eu sou o Guilherme Garcia... Até o próximo vídeo... Tchau! Tchau!